Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer por aqui. Eu acabei envelopando essa parte aqui pra testar esse vídeo com esse aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui hoje. Hoje quem vem aqui são os meninos da Dordesign, eles vão envelopar pra mim. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Então esse aqui foi só um teste, eu vou tirar, tá? Pra gente começar aqui a mexer e mostrar pra vocês como é que vai ficar. Oi gente, olha só quem tá aqui. Os meninos da Dordesign, vai fazer aqui o envelopamento aqui em casa, né? Vou mostrar pra vocês. E aí meninos, quanto tempo. E aí galera, e agradecer mais uma vez a oportunidade da Viviane. A gente vai fazer mais uma decoração na cozinha dela. E fica bem atento aí que vai vir coisa muito legal aí. Bastante novidade pra você poder estar mudando a sua casa também. O contato é 2199405-3105. Instagram 2D.sign, vai achar a gente lá rapidinho. Vamos que vamos, monta a obra e fica ligadão aí pra ver o que tá vindo de legal aí. Isso aí. Forte abraço. 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 Toda essa bancada aqui em volta Vamos usar um único venil Vamos padronizar toda a bancada Com um modelinho só Que é o mármore lunare E agora a gente está fazendo o processo de limpeza da pia Que é a higienização dela Para a aplicação do material Então a gente vai limpar toda a pia Toda a bancada, já foi limpo aqui também Vamos começar os trabalhos e o envelopamento Daqui a pouco a gente mostra para vocês o resultado Então galera, já limpar uma pia Sabão normal Detergente, o que você tiver Agora a gente vai fazer a secagem da pia É muito importante Você tiver um soprador térmico aí na sua casa Um secador de cabelo Na estação maior de mais vento E a temperatura maior vai ajudar bastante Na secagem da pia E a temperatura maior vai ajudar bastante Então galera, depois dela seca Eu tenho o hábito de passar a mão Na superfície da pia Que você sente com a palma da mão Se tem sujeira ainda nela Então você sente farelo, né De qualquer resíduo, de cola, de areia Ou o que tiver A sensibilidade da mão te dá esse tato De sentir se tem alguma impureza ainda na pia Bom, agora eu acho que ela já está legal Eu vou usar outro contaminante Que é o álcool Que é o álcool E o propílico a gente usa Isso é só a pré-aplicação, tá galera? Só a pré-aplicação Muito bom usar esse tipo de pano Que é o sujeira Que é a sujeira A dela é a gente todinha Depois eu só Só pude pra fora aqui Só tiro bastante Galera, outro selante Que a gente usa após o álcool Agora esse aqui é Realmente uma pré-aplicação Que ele prepara e limpa Tirando gordura e toda a impureza da peça Pra aderir mais ainda ao adesivo Principalmente na parte de baixo da cuba Que é uma área que pega muita gordura e água Então a gente faz a limpeza com ele por baixo Depois a gente vai fazer o corte Vou mostrar E a aplicação do material Ó, pra MPA02 Ela serve muito pra área gráfica, né? Pra quem trabalha com a CM E cola dupla face Então ela ajuda bem a aderência Da dupla face E a gente usa ela pra aplicação Do adesivo em pia também Ah, galera Na Nitsign, tá? Like e vende A gente compra ela na Nitsign Bem lembrado Nitsign Agora a gente suprimei a fissurma aí De limpeza lá Exatamente Só vou relar que as novidades estão tudo lá Principalmente nos cantinhos, galera Pô, é muito bom Nem economizar nos cantinhos Que é mais onde o adesivo Ele tem que ter aderência Principalmente nos cantos Nas pontas Nas esquinas Eu já limpei a pia duas vezes, tá? Com a esponja Com o álcool E agora o primer Pra vocês terem ideia Ela ainda fica suja Mesmo após a limpeza Então esse aqui é o produto Que vai fazer a limpeza Mais profunda na pia Pra gente poder tá fazendo A aplicação do material E aí E aí galera, agora eu vou tirar a medida da pia Vou começar por ela Vou cortar o material e vou vir para a aplicação Então aqui nós temos um em 60 De profundidade nós costumamos trabalhar com adesivo inteiro A gente não faz corte No fundo ali do É roda banca né? Que a galera chama Pelho A galera muda o nome Então a gente faz ela diretão para não ter Rasamento de água na hora que você estiver usando a sua pia Isso faz toda a diferença né? Muito, muito Então eu já vou cortar ela em 60 Com 80 vai me dar sobra de material para trabalhar Tanto para cima quanto para baixo Então nós vamos trabalhar de uma forma que ela não vai ter emenda nenhuma E vai ser muito bom para a galera que está sempre usando a pia Pode ficar despreocupado que não vai ter infiltração no seu adesivo Bom galera Vocês viram aqui Eu estava desmontando aqui Os puxadores quietinhos aqui na minha Enquanto o Diego estava mostrando como começou o envelopamento da pia E já que vocês perceberam É que eu estou desmontando É também para estar envelopando os armários Então a gente passa por esse processo todinho De desmontar os puxadores E depois a gente retira cada porta do lugar Cada gaveta Para fazer o envelopamento da melhor forma Em cima de uma pancada Então aqui seja para a hora que a gente tirou A cliente formou que vai ser trocado Os puxadores Então a gente vai passar uma massinha No buraquinho Para fazer uma nova furação com o puxador Depois do envelopamento Então é isso galera Segue o processo Até já Então galera Já vim com o material cortado Vocês vão ver a seguinte forma Que a gente aplica A gente tem um cortador bem legal Que ajuda a gente a cortar apenas o line do material Vocês podem ver aqui Eu fiz um corte Bem no meio Eu separei aqui o espelho Da pia Então vou começar pela quina da pia E vou puxar ele todo para frente A limpeza dos armários é quase o mesmo procedimento que o da pia Só que sem água Diretamente no uso do propílico A gente já limpa no local E depois faz a desmontagem Vai estar aí pelo plano Então sempre o óculos do propílico Para o nosso precioso material de limpeza E aí Tchau. Tchau. Gente, a galera pede muito pra gente fazer o vídeo bem devagar, passo a passo, mas é um trabalho bem demorado, tá? Então, se pra gente fazer bem devagar, o vídeo ficaria bem longo. E eu acho que não sei se a galera ia conseguir acompanhar, ainda mais quem não tem muita experiência com a aplicação do vinil. Pra quem eu acho que já tem a prática de fazer, eu acho que conseguiria entender legal a dinâmica do acabamento, que é uma situação muito boa e que a galera tem que prestar muita atenção pra você conseguir fazer um acabamento legal e deixar o vinil mais parecido com o mármore possível. É bem difícil fazer, mas não é impossível. Então, se você quer aprender, vale a pena tentar, errar, fazer de novo, errar e fazer de novo faz parte. Pra você que quer fazer na sua casa, mas não tem a parte, que não quer perder o vinil, aconselho a chamar um profissional pra que você não tenha gasto duas vezes, né? De tá comprando material, perdendo e ter que comprar de novo pra uma pessoa tá colocando pra você. Então, se você quer aprender a trabalhar com vinil, pode tentar, erra, que faz parte, erra no que a gente aprende. E desenvolver um acabamento bem legal, é o segredo da obra, de deixar ela bem original possível. Então, assim, quem não segue a gente ainda no nosso canal, se puder dar essa moral e ir lá seguir a gente, tá? É o 2Dsign, vocês vão ver logo o Envelopamento. O 2Dsign, Envelopamento é o nosso canal no YouTube. E a gente pode estar passando lá pra vocês, até com a sugestão de vocês também. Vídeos mais longos, com sugestões que você tá fazendo na sua casa e o passo a passo pra estar melhorando. Ajudando a melhorar a sua aplicação, você que gosta que você tá fazendo. Ajudando a sua casa e a sua casa. Então galera, ao menos pior que já foi Fizemos todo o acabamento da volta dela Agora vamos fazer o acabamento da curva Que é um pouquinho mais demorada E atencioso Vou usar minha luva Porque a gente esquenta e usa uma alta temperatura Para derreter o adesivo Não derreter e esquentar o adesivo Depois de pronto galera Pedi para a gente dar um cruze no acabamento aqui Para vocês verem perfeitinho como é que fica Bem legal E vale muito a pena para a galera que tem dúvida Será que eu faço na minha cozinha ou não No banheiro também pode ser feito Então fica bem bacana E você pode fazer com total segurança Que não vai soltar Se soltar a equipe vai fazer todo o suporte Vai fazer o reparo Sem problema nenhum em questão a isso A gente pode ficar bem despreocupado E como você falou né É bom para quem mora de outro lugar Não tem a opção de trocar a pedra da pia E não gosta da cor né Pode trocar a hora que você quiser Exatamente Vou devolver o imóvel Acabou o contrato Vou embora para outra casa Se o dono gostar você deixe Caso contrário você tira Que ele vai ter a pia dele original E a mesma coisa para o móvel né Quer trocar com a do móvel Para o móvel também pode ser feito Igual a gente vai fazer aqui agora Vamos trocar as cores das portas E na hora que você quiser ir embora Só remove o material Vai ficar tudo lindo E o proprietário vai ter Original os móveis dele lá no mesmo lugar Um leve corte no centro aqui da cuba Sempre com sobra de material Para a gente poder dobrar o material na pedra Está fazendo um acabamento bem legal Como eu falei Para você que ainda não tem prática Vai ser um pouquinho difícil Se adequar a essa forma de fazer Para você que já tem prática E ainda não fez Pode tentar Porque vai ser uma maneira bem legal E não vai dar problema Na pia que você fizer para outra pessoa Então o adesivo não volta E no final de tudo A gente vai passar a massa Fazendo esse acabamento Para não permitir que a água entre galera Isso é muito importante Então ela vai ficar 100% vedada Todas as pontas Inclusive aqui em cima Nós vamos também passar a massa Para estar fazendo esse acabamento Ficar bem legal Então acompanha aí agora Daqui a pouco a gente mostra o resultado Música 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 I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever I'm on waste I'll follow you, yeah Could you come a little closer now Cause I don't wanna slow this down My heart is screaming out your name I'm wasted on you Here we are right underneath the stars So let's get a little reckless You make me breathless And I won't waste this And I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind Então galera, depois de muito suor Tá? Bastante tempo A galera quer ver como é que faz? Tá aí ó Resultado Agora a gente vai passar o rejunte Tanto aqui por baixo quanto por cima Pra tá fazendo o acabamento aqui do corte E vamos deixar perco de tona Música 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 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you while you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu corto reto, que é bem a quinazinha aqui de dentro. Ó, tá cortado. E aqui também. Aqui, eu faço dessa forma aqui, gente. Existem várias formas de fazer. A que eu acho melhor, que não vai soltar futuramente, é dessa. Hum, fica certinho. Ó, quando você dobra aqui, aqui você faz uma quinazinha triângulo. Sempre a parte que vai vir por cima, começa na fina e termina na grossa. Assim ela vai dar maior aderência aqui pra não voltar. Ó, aqui eu vou cortar reto. Ah, que legal. Aí, gente, eu pego essa dobra e jogo aqui, tá? Você vê que o acabamento some. É, indica diferente da minha, eu gostei. Ó. Cortou aqui, puxou pro lado, puxa bem, tá? Estica. Ó, de novo. A parte aqui é mais fina e aqui é mais grossa. Pra quando ele dobrar, ele pegar bem mais na grossa. Ó. Aqui eu cortei triângulo. Dobrou. Você não precisa cortar aqui reto agora, porque depois a gente vai limpar aqui. Vai tirar um pouco aqui. Então, quando tirar, já corta tudo. Aí, quando dobrar essa parte aí, já fica com acabamento. Até eu vou fazer assim agora, fazer diferente. Ó, que o acabamento fica certinho. Prontinho. Perfeito. Top. Aqui tá retinho, tudo certinho. Quando diminuir aqui, ele vai ficar na linha certinha. E aqui acabou, ó. Certinho o corte. Certinho. Não dá pra ver muito. Muito top. We don't really care. Tell ourselves, there's always tomorrow. But it will still be fair. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes. Until we're in the ground. I don't want to do this anymore. Tchau 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 Então galera Chegamos no final Resultado maravilhoso Sensacional Mais um vídeo aí Concluído Graças a Deus Mais um trabalho Na casa da Viviane Então Vocês podem ver o resultado Espero que vocês tenham gostado E Mais detalhes A gente vai deixar pra vocês Pra quem Quiser ter sua cozinha Personalizada da mesma forma Ou de uma forma diferente Que seja com o envelopamento Vamos deixar nosso telefone Nosso Instagram O nosso Canal lá no Youtube Que é muito importante Também pra galera Que quer aprender E conhecer um pouquinho mais Da novidade do envelopamento Que tá chegando no mercado aí Vamos estar deixando Todas essas informações E enquanto isso Vocês podem curtir bastante A cozinha da Viviane Ficou bem Né? Gente Não deixem de deixar o like Que é muito importante E segue o canal Se você ainda não é inscrito Passa aí pelas informações Então galera O canal do Youtube é 2D Envelopamentos Só botar lá que é a mesma logo Ela virou um dos primeiros 2D Envelopamentos E já o Instagram é 2D.sign Só procura lá também Só procura lá também E o telefone Com o contato é 2199405 3105 Procura lá a gente Que a gente vai atender vocês Top demais galera Show de bola Obrigado mais uma vez Pelo carinho Muito obrigado O trabalho de vocês É sensacional Nós que agradecemos A oportunidade Mais uma vez Estar aí Juntão presente E podendo Realizar e mostrar A perfeição do nosso trabalho Que isso é muito importante O resultado é mais gratificante Do que o valor Eu acredito nisso E é o que hoje Graças a Deus Está levando a gente No mercado E atingindo Um público bem bacana Ficou lindo Amém Reparar Porque a Vianna Já botou Outro tipo de mármore Aqui É Verdinho ali Quase que verdinho Ficou muito interessante Eu amei Pérola Pérola Exatamente E aqui é o Daltac É o Lunari Se vocês quiserem Personalizar a cozinha De vocês Outras cores Azul Verde Amarelo Você corre lá Na Litsign Que tem aqueles Materiaizinhos Suprimento também Para você estar Fazendo envelopamentos Caso você tenta Se aventurar Em casa Sem chamar a gente Mas pode tentar também Que eles fornecem tudo Vai dar todo o feedback Para vocês Do material Que vocês vão precisar E vão auxiliar Como vocês precisam De a quantidade Do material Ótimo Papizeira gente Amei Top demais Valeu galera Gente eu tenho uma novidade Para contar para vocês Os meninos da 2D Sign Vai reproduzir Essa parede Para quem quiser fazer O orçamento Agora já pode contar Com eles Para ter a mesma parede Que a Viviane tem em casa Perfeito Conta aí meninos É isso aí galera Então hoje A partir de hoje Para amanhã Graças a Deus Vai agradecendo Mais uma vez a Viviane Nós vamos poder Estar levando Essa decoração Para a sua residência Então se você gostou E deseja De um orçamento E dela Dessa parede Na sua casa Essa é a hora Então chama aí O telefone vai estar Embaixo E pode entrar em contato Que a gente está aqui Para receber E atender todos vocês Perfeito Perfeito meninos Eu amei a ideia De vocês poderem abraçar E levar para a casa Do cliente De vocês E para os nossos seguidores Também É isso Estamos aí galera 2D Sign Só chamar Que a gente vai Dar toda a atenção E sem te demorar Um pouquinho Perdoa Mas vai todo mundo Ser respondido O telefone vai estar Aqui na descrição Para vocês E na tela também Para vocês entrarem Em contato Para fazer o orçamento Galera Não esquece Curte o vídeo Compartilha É isso aí Deixa o like Deixa o like Metralha o like Edu primitivo Pode falar o nome dele Edu primitivo Essa fala é boa Metralha o like Tá ótimo Meninos Muito obrigada Mais uma vez Poder estar realizando O desejo também De muitos Nossos seguidores Que a gente não pode Fazer nada Gente Nós te agradecemos Mais uma vez Sem palavras E tenho certeza Que essa parceria Vai ser daqui Para frente Para o resto da vida Se Deus quiser Com certeza Os meninos viraram Nossos amigos Pode confiar É isso aí Trabalho maravilhoso As a parceria É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.